Boa noite a todos. Com alegria estou aqui neste evento, parabenizando o professor Gustavo Brigagão e toda a equipe da BDF por esta realização, em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Quero saudar aos professores ilustríssimos que compõem esta mesa, aqueles que se encontram aqui presentes, e especialmente a família do professor Ricardo Lobo Torres, nosso mestre, filósofo. Ele era formado em filosofia. Doutor em filosofia, grande humanista, jurista, discol e liberal. Nobilíssimo caráter. É o ano que santo aqui, eu estava comentando, se nós pudéssemos falar em santos, mas um santo liberal, amável, polido e generoso, como disse o professor Brigagão, um homem que exalava bondade, afabilidade. Eu atribuo isso ao fato de que ele era muito feliz. ele fez as escolhas certas na vida. Ele escolheu a esposa certa, a companheira certa, a profissão certa. Ele seguiu sempre as inclinações profundas de seu espírito. E isso é o que dá alegria as boas escolhas e as boas realizações na vida. Muito rico, riquíssimo, deixou fortuna incalculável em patrimônio que importa. Pensamento científico sistemático, caminhos jurídicos de lições indeléveis. Aqui eu sigo as lições de Heidegger, viu, professor Humberto? Wege, nirte verke, caminhos, não obras. Porque as obras, com o evoluir dos fatos sociais, se tornam, muitas vezes, incompletas. Porque ainda não nascer o sábio, nem o sistema jurídico, é completo. Que pudesse abarcar toda a criatividade humana para sempre. Então, as obras, quando são obras-primas, tornam-se, às vezes, incompletas. Porque não trataram de determinados temas ou determinados aspectos, mas os caminhos que elas abrem. Estes caminhos ficam. Estes caminhos nos guiam. E estes caminhos indeléveis são o legado que marca a riqueza deixada pelo professor Ricardo, a nação, a sociedade, por gerações. Felizes são a sua família, os seus filhos, que podem ter até recebido algum patrimônio material, eu não sei, mas certamente receberam, desfrutaram da presença do professor Ricardo e deste patrimônio do qual todos nós participamos. Então, o que ele nos deixou, que este patrimônio imaterial a todos nós, por meio das suas obras, que as suas obras expressaram é o que nos deixa também mais ricos, mais produtivos. Foi um homem que teve, como Rússio disse, uma vida produtiva. Uma vida produtiva não apenas para si, não apenas para os seus mais próximos, não apenas para o seu grupo corporativo, os procuradores do Estado, a UERJ, o seu ciclo pequeno de amigos ou de clientes nos seus pareceres, mas um homem que supera as corporações, que supera até as nacionalidades, um humanista. E isso é, que é o patrimônio deixado pelo professor Ricardo, homem de invejável riqueza. Mas o que era para ele ser um liberal e ético ao mesmo tempo? É o único liberalismo que me comove e que me puxa. O que eu pretendo fazer é apenas trazer aqui para que nós recordemos os caminhos que ele abriu que eu acho indeléveis e que também me guiam hoje. Porque, às vezes, um que ele abriu, eu não estou seguindo por aquele, eu faço um cortezinho e vou por outro, como o professor Humberto. Mas alguns tópicos e itens que ele deixou, ele foi um construtor dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. vejam a época em que ele trabalhou num código de defesa do contribuinte, apesar de ter sido ou ser a ocasião procurador do Estado, eu não apoiei esse código. Hoje eu me arrependo disso. Hoje eu vou por esse caminho, seguindo pelas sendas do professor Ricardo Lobo Torres. Que caminhos são esses? O primeiro deles, ele cuidou de reaproximar o direito da moral e da ética. Ele disse, a reaproximação, isso no seu tratado, volume 2, aspas, entre direito e moral, faz com que a justiça também exija a sua consideração sob o prisma da ética. toda mudança que ocorre na teoria da justiça pós-positivista, superadora do impasse causado pelas posições normativistas de Kelsen, aponta no sentido de reaproximação entre ética e justiça. Ou seja, a justiça com a ética e entre justiça e liberdade. Principalmente essa aproximação entre justiça e liberdade, que é notícia de todos os filósofos contemporâneos. Dona Sionia, o seu esposo, era um homem da filosofia contemporânea, que hoje é consagrada pelos maiores filósofos contemporâneos que trabalham direito, justiça imoralidade. Então, ele lembrou essa reaproximação com toda razão. Ele disse, porque ele combateu o positivismo, aquele mais agressivo, ele disse, o positivismo se divide em inúmeras correntes, pandectismo, sociologismo, utilitarismo, normativismo. mas o que importa, citando o Alex, é que o positivismo impôs uma rígida separação entre ética e direito. Pois bem, e depois, ele se apropria também de um pensamento e que está solidificado hoje entre os melhores filósofos do direito. Eu cito aqui Joseph Rass, que é um grande filósofo contemporâneo norte-americano, talvez seja um dos maiores filósofos norte-americanos. Sobre o fato de que o direito incorpora a moral, não quer dizer, como supõe-se por aí, que haja uma contradição entre direito e moral. Isso pode acontecer episodicamente. É raro. O normal é a incorporação que o professor Ricardo Lobo Torres registra à página 15 de sua obra, Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário, com as seguintes palavras, da mesma forma que existe a possibilidade de juridicização da moral por intermédio dos princípios constitucionais. Há também a de se legalizar a moralidade, inclusive a financeira. Há uma tendência de se opor uma coisa contra a outra impressionante. Ele prossegue. As condutas eticamente valoradas podem ser legalizadas e via de regressão, tanto que transformadas em normas de direito positivo. Seria curioso, seria estranho que um sistema jurídico em determinado país aprovasse normas só contrárias à moral vigente. É exatamente o oposto daquilo que se dá. Eventualmente, o problema pode se colocar, mas, via de regra, esta oposição, é claro que, na medida em que uma regra moral é juridicizada, ela é tratada como regra jurídica. Mas, ele diz, a diferença persiste. Do ponto de vista kantiano, quem segue uma regra moral, segue, toma uma decisão de autonomia da vontade. Você segue a regra moral porque você quer, adotando uma lei universal. se essa regra moral universal foi incorporada no direito, nada mais se lhe pede. Cumprida a norma jurídica, por coincidência, se cumpriu a moral, mas a moral é muito mais exigente do que a regra jurídica. No direito, nós não fazemos essa investigação subjetiva. Imagine se nós tivéssemos que saber se cada contribuinte queria, de fato, no fundo mais profundo do seu íntimo pagar o tributo. Nem sempre, mas se ele o paga, juridicamente, estamos satisfeitos. E, por falar nisso, o professor Sacha disse que o nosso sistema jurídico é bom. Realmente, nós temos uma teoria, sempre tivemos, uma teoria riquíssima. Conceito de tributo, espécies tributárias, é uma loucura levantar isso no sistema francês, português. A nossa teoria é bem avançada, sempre foi, mas, apesar de tudo, os senhores sabem que nós arrecadamos muito bem 30 e poucos por cento do PIB, 32, 33 e 34. 95% que se arrecada absolutamente voluntário. O professor Humberto Ávila, com toda razão, se insurge contra aquele ceticismo, interpretação cética. E o pior, aquela outra interpretação judicial proposta por um ministro ou outro, num devaneio absolutamente irracional, de que ele, como ministro da corte, faria uma interpretação do zero, sem passado, ora. O nosso direito é transformacionista. Quando a Constituição, nós transformamos, nós nunca saímos do nada. o direito penal trabalha em cima do direito civil, o direito tributário, o direito civil, o direito básico, porque esses institutos estão lá, eles afloram no sistema inteiro. Nós não conseguiríamos nos entender se não tivéssemos já o código e o passado, toda a linguagem que nós usamos codificada e nos fazemos entender. Se o juiz não entende, chama o povo brasileiro que paga um sistema tão complexo, arrecada 34%, e só 5% vão parar em juízo. Isso é fato. Quem não conhece aquele patozinho que fica lá na Fiesp, contando por segundo, os senhores acham que aquele segundo de arrecadação tchá, 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 é de briga judicial? Não! É dinheiro que está entrando nos cofres públicos. O povo brasileiro está entendendo e está pagando. Então, vamos lá. Nós vamos ter de retificar o que o professor Ricardo Lobo Torres, no Brasil de hoje, eu vou fazer esse exercício, diria, com a sua ética, com a sua concepção integrativa do sistema. O que ele diria se estivesse aqui num Brasil cheio de problemas? No Brasil, o que faz as pessoas acreditarem que sem reforma não tem saída de nada? Tem que ter reforma disso, tem que ter reforma daquilo, e tem reforma daquilo mais. No seio de uma recessão econômica e um desemprego gravíssimos, disputas e desunião, exclusões sociais, intensa desigualdade. O que o nosso humanista, qual o caminho que ele abriu como solução? O nosso querido Ricardo Lobo Torres com certeza diria que não existe uma solução razoável, qualquer que seja ela, se ela não reduzir efetivamente a desigualdade profunda entre as pessoas, entre as classes sociais, os grupos e as regiões do país? A dignidade econômica, como diz, por exemplo, Sperling, isso foi reproduzido em jornal recentemente, artigo publicado na Folha de São Paulo, deve ser a finalidade de toda reforma econômica, capaz de tornar cada pessoa naquela sociedade apta a sustentar sua própria família e a si mesmo. Dois, ter oportunidade de desenvolver seu potencial, estudar, aperfeiçoar-se. três, livrar-se de toda humilhação e de toda dominação. Esses são os três pilares de uma economia digna. E já nos antecipou aqui o professor Humberto Ávila, moralmente, ser livre não é mais, quando se fala em liberdade, não basta falar que liberdade é o direito de vir, ir e vir, de se locomover, não estar preso, por exemplo. Também não basta dizer que liberdade é o direito de se expressar livremente, é o direito de expressão, isso é fundamental, a liberdade, o direito de ir e vir, o direito de se expressar, o direito de ter acesso à informação, de tudo saber e de tudo conhecer. Isso basta? Não. Como disse o professor Humberto Joseph Rass, um livro espetacular que tem que ser lido nas escolas, Morality of Freedom, um livro do jeito do professor Ricardo Lobotóis. Ele diz, uma sociedade moralmente livre centra-se na autonomia da pessoa. Ou seja, o que é ter alguém um pouco de autonomia? Possibilidade de escolha. Naquela sociedade onde a pessoa mal consegue sobreviver, dispondo apenas de um mínimo insuficiente, como ocorre, infelizmente, com a grande massa do povo brasileiro, não há liberdade. essa maioria trabalha para obter o pão de cada dia sem margem de escolha alguma, sem margem de poupança para si e de escolha para si e para a sua família. Então, vejam bem, os senhores, como economistas, filósofos da moralidade e da liberdade, coincidem. e isto, o nosso querido, este caminho, o nosso querido professor Ricardo Lobo Torres abriu, ele já o tinha. E isso é indelével, isso veio para ficar. Filósofo liberal da dignidade humana, o mestre Ricardo Lobo Torres seguia a linha dos grandes filósofos liberais, ética e moralmente harmonizados, desde Kant, Metafísica dos Costumes, que também posicionou a autonomia da pessoa no centro de seu próprio pensamento, no dever de cada um de desenvolver a sua potencialidade. Kant ainda repeliu, por ser contrária à moral, utilizar-se o homem como meio, não como fim em si mesmo. Isto tudo está no background cultural do mestre Ricardo. Depois, passando por Rawls e por Dworkin em Justiça para Ourixos, em que vemos um retrato perfeito desse mesmo pensamento. A moral leva às nossas obrigações e deveres em relação ao outro. ou seja, você conceitua a moral como qual o conjunto de obrigações e deveres que vocês têm em relação ao outro. Mas a ética, a ética é mais do que isso. A ética é um dever consigo mesmo que exige mais ainda o desenvolvimento de nossa potencialidade, a busca de uma vida feliz. Ricardo Lobo Torres construiu a sua teoria humanista, dignificante, centrada na autonomia da pessoa como preconizarás, batendo-se por uma visão do direito integrativa e interpretativa, moralmente harmonizada. o seu tratado de direito constitucional financeiro e tributário é obra-prima. Quanto mais se estuda, nós estudamos, quanto mais estudarmos filosofia, ciência política e direito constitucional, mais apreciaremos estes caminhos abertos pelo professor e mais constataremos a sua qualidade com o evoluir dos anos, mesmo agora estudando, estando aqui o mestre Ricardo presente apenas espiritualmente, ele continuará dando os caminhos abertos e cada vez mais esses caminhos terão penetração do pensamento nacional. muito forte em direitos fundamentais, em segurança jurídica e proteção da confiança. O mestre Ricardo reconheceu o direito ao planejamento tributário e a economia de imposto, por incrível que pareça, embora com restrições, o que ele não admitia era o abuso de forma, mas o professor Heleno Torres se referiu ao direito de propriedade e à capacidade econômica. Está escrito no volume 2 do tratado pelo professor Ricardo, é bom que se saiba disso, que a capacidade econômica, ele se refere à contributiva, não leva à incidência do tributo por si, como querem alguns. também a lei alijada, a lei tributária, alijada da capacidade econômica, não tem validade. Elas estão imbricadas, mas o que é importante, como querem alguns intérpretes do planejamento econômico, é que ele nunca validou o argumento da capacidade econômica por si só para validar a incidência de um tributo sem lei. Ele rejeita esta posição expressamente. Os grandes valores e princípios do sistema, as grandes normas principiológicas e as regras estruturantes estão impactadas por ele. E, entendemos o seu pensamento por um fundo ético, oral. Assim, a liberdade nunca limitou ou não pode ser limitada. Liberdade só se compreende com justiça. Então, liberdade não é só ir e vir, poder falar, poder ser ouvida. Não é só isto. Liberdade é o professor Humberto. Parece que foi ótimo aluno esse moço, o professor foi no ponto. É a possibilidade de escolha. É isto. Para isso, tem que haver o Estado responsável de RAS por criar opções. Nós não seremos realmente livres se não tivermos opções. E o que escolher? Isso impacta todo o sistema. Duvido, duvido que o professor Ricardo Lobo todos apoiasse uma reforma tributária francamente ofensiva ao federalismo. Afinal de contas, ele era procurador do Estado, amava o Estado do Rio de Janeiro, nunca faria isto. Então, num evento em homenagem ao professor Ricardo, nós aqui vamos reafirmar que um projeto de reforma tributária que casse a competência tributária dos Estados e dos munícipes sem mais, enfrenta o princípio federativo. E federalismo interpreta-se da mesma forma. O federalismo é uma forma de Estado que, desde Madison em Os Federalistas, está ligada à liberdade e à democracia. É uma forma de Estado em que o poder está diluído no território nacional. Na medida em que se desconcentra o poder pelo território nacional, se garante a liberdade e se garante à democracia. Mas, não há, o federalismo não funciona, o nosso federalismo tem problemas seríssimos, mas não por causa dessa autonomia formal, não por causa dessa apenas descontra e contra esse formalismo cego, o professor Ricardo se bateu o tempo todo. Vejam bem, senhores, correu o problema do mau funcionamento federalismo brasileiro, da guerra fiscal, de tantos problemas que tivemos. Mais uma vez, desigualdade entre grupos e regiões. Esse é o nosso problema seríssimo. Se nós compararmos o índice de desenvolvimento humano médio entre os vários Estados da Federação, nós vamos ver uma variação tão grande que não é possível a pacificação entre os Estados. Então, o índice de desenvolvimento humano médio do Estado, do Distrito Federal, por exemplo, leva o Distrito Federal à posição 40, ao lado de Portugal, Emirados Árabes e Chile. Já o índice de desenvolvimento humano do Estado de Alagoas é o mais baixo, ocupando a posição 120 na escala, ao lado do Vietnã, da Guiana e do Iraque. Este é o Brasil. E nós dizemos, opa, opa, você não pode dar incentivo fiscal nenhum, não, fica aí com a sua miséria, fica aí com a sua pobreza. Como vai funcionar? A lei complementar 160 veio aparentemente para consolidar, mas enquanto nós não enfrentarmos os nossos reais problemas com este nosso formalismo, fingindo que nós não estamos sabendo o que está acontecendo e deixarmos persistir essas injustiças, essas moralmente ou eticamente intoleráveis, não haverá uma solução capaz de reintroduzir. Não adianta unificar, não adianta nada. Nós temos que enfrentar os reais problemas. Eu acho que, por exemplo, a proteção da confiança é um tema muito forte em Ricardo Lobo Torres. É um homem que apostou na segurança e ele olhava e disse que a proteção da confiança era importante para a legalidade, para a irretroatividade, para a proibição da analogia, para a irrevisibilidade do lançamento do critério jurídico, para o respeito a respostas consultas e por aí. Ele deu a este princípio uma conotação, um relevo altíssimo à moda dos alemães. e que o Brasil, o sistema jurídico brasileiro, ao qual, o princípio ao qual o sistema jurídico brasileiro começa a responder, mas não consegue responder bem ainda. A proteção da confiança não funciona em favor do contribuinte. Isso que é inacreditável. É um princípio que deve funcionar em favor do contribuinte, mas há complexas modulações de efeitos sempre em favor da fazenda. Então, grandes reviravoltos de jurisprudência já vêm moduladas. A questão da prescrição e da decadência em relação à Lei nº 82.12, que consagrava o prazo de 10 anos contra o Código Tributário Nacional, o Supremo declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos, mas já modulou. A substituição progressiva tributária para a frente, o Supremo Tribunal Federal reviu a posição anterior, muito bem, deveria ter revisto, mas já modulou. Em favor da fazenda. A única tentativa que teve o Supremo de modular algo que indiretamente atingiria os contribuintes foi em relação à guerra fiscal. Por meio do ministro Barroso, ele declarou inconstitucional uma norma que afrontava as regras da concessão de incentivos e benefícios fiscais, o Supremo fez, modulando uma única vez para não fazê-lo mais. Mas não sei se essa modulação foi em favor dos contribuintes ou em favor também dos Estados, dos dirigentes, porque os contribuintes não estavam sozinhos, eles estavam ali ao lado dos Estados, eles concederam a si mesmos esses benefícios e incentivos fiscais. Então, nós precisamos, em matéria de previsibilidade, em matéria de segurança, em matéria de certeza, reinstituirmos confiança. o dia inteiro eu estou cansada dessas estatísticas, a bolsa oscila, o tempo todo para cá e para cima. Mas isso é uma questão muito passageira, os investimentos duradouros e efetivos vão voltar ao nosso país se, e somente se, houver confiança. Eu, como investidora estrangeira, se tivesse dinheiro, não apostaria aqui no nosso país, não iria para outro mais estável. Então, o nosso mestre, Ricardo Lobo Torres, tinha toda a razão. A proteção da confiança com a legalidade, com a estabilidade, é algo, é um princípio importante de estabilidade e de atração dos investimentos. O que eu quero saber é se aquela decisão que eu tomar hoje para investir? Ao final do investimento, daqui cinco, seis anos, está valendo ou não está valendo? Aquelas regras sobre as quais eu fiz o investimento, elas vão valer ao final? É isso que importa. Então, ao final, este homem ético, oral, inteligente, filósofo e jurista, de bem com a vida, que construiu uma vida maravilhosa com a sua esposa, dona Sônia, com quem viveu 63 anos, 63 anos, mas um homem que transpirava alegria e felicidade. Souto Maior tem um livro de que eu gosto muito, Ciência é Feliz, e lá tem uma frase de Lord Halifax e que ele reclama nós deveríamos ter no pórtico de cada faculdade de direito a frase, I like my choice, ou seja, as pessoas que gostam das suas escolhas, que fizeram a escolha certa, que se inclinaram de acordo com seus pendores mais profundos, estas são as pessoas felizes. E foi isso, esse fenômeno que aconteceu com o professor Ricardo Lobutor e nos deixou ricos, milionários, melhores do que antes, com este patrimônio, esse acervo que ele trouxe de ética, moral, direito, filosofia, abrindo caminhos, estes caminhos não se perdem, estes caminhos não se perdem mais. Eu vou só lhes dizer com uma outra frase, vou terminar, solto o maior borde de novo, é a resposta, eu vou repetir essa resposta, provavelmente, eu não posso agradecer nada. Porque eu acho que com o professor Ricardo Lobutor aconteceu a mesma coisa com o naturalista Horsteter, que foi o deão da Universidade de Viena. Em certa ocasião, Ciência Feliz da Notícia, ele foi homenageado porque estava no final de sua carreira de cientista e professor. E ele respondeu da seguinte forma, aspas, vocês me agradecem por uma coisa pela qual eu não mereço nenhum reconhecimento. Agradeçam antes aos meus pais e meus ancestrais, que me transmitiram que me transmitiram minhas inclinações e não outras. Porque se me perguntarem o que fiz durante toda a minha vida no domínio da pesquisa e do ensino, devo confessar francamente que tenho, em verdade, feito sempre o que me divertia mais em cada momento. É isso que se sentia quando se encontrava com o professor Ricardo. Parece que ele estava se divertindo, mesmo com muito trabalho, ao lado da esposa querida, ao lado dos seus filhos, ao lado da família maravilhosa que construiu. Ele só fez o tempo todo o que o divertia mais. Eu tenho apenas aqui que homenageá-lo. eu fico grata por mim, pelo patrimônio que nos deixou. Mas agradeço a todos e homenageio o professor Ricardo Lobos Torres. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Obrigada.